Yeah, 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 um, um, um Yeah, 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 um, um, um Não mais novamente e o DJ Muca Mais uma noite sem dormir, tô lá pra o esparecer Pensar na vida, refletir, meu Deus, o que pode eu fazer? Abra a janela e não vejo o sol brilhar Abra a carteira, tem nada pra contar Mal desespero, dois filhos pra criar Ando esquecido do lado de cá Um está com muito, mas pouco pra dar Guardando dinheiro pra poder tentar Enquanto esse lado do mapa, meu Deus Só história triste eu tenho pra contar Por isso nós canta, por isso eu canto Por isso nós canta O que é ser sonhar Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é ser sonhar Sonhei que a favela tava linda Que todas as paredes tinham tinta Criançada corria no meio da rua E o céu tava cheio de pipa Ninguém com a barriga vazia E as dona Maria sorria Tinha até barraco com sacada Virado de frente pra piscina Acredita? Chuva de carro importado Os menor desfilava Ai, 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 ai Lá tava tudo na paz Polícia nem passava Preto, pop, pavelado Era respeitado, não discriminado Ali ninguém mais via o sol Nascer quadrado Por isso nós canta Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é ser sonhar Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é ser sonhar Sonhei que a favela tava linda Que todas as paredes tinham tinta Criançada corria no meio da rua E o céu tava cheio de pipa Ninguém com a barriga vazia E as dona Maria sorria Tinha até barraco com sacada Virado de frente pra piscina Acredita? Chuva de carro importado Os menor desfilava Ai, 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 ai Lá tava tudo na paz Polícia nem passava Preto, pop, pavelado Era respeitado, não discriminado Ali ninguém mais via o sol nascer quadrado Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós cantar O que é ser sonhar Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é ser sonhar O que resta é sonhar O que resta é sonhar Aí, o que eu quero é liberdade O que eu quero é igualdade O sorriso no rosto da criança Correndo atrás de pipa Corre menor, corre Corre que o mundo é seu O mundo é grande Vai além, vai em busca do progresso Vai atrás do que é seu É um X novamente